Olá, nação! Vamos lá! Hoje vamos falar aí de uma possível volta de Thiago Enes, lateral direito, que jogou no Clube do Remo ano passado, na Série B, estava no Náutico, foi rebaixado com o Clube do Remo, foi rebaixado ontem, se notabilizou aí o rebaixamento 100% na prática do Náutico. Então, Thiago Enes tem de dois rebaixamentos seguidos, um pelo Clube do Remo e outro pelo Náutico, como eu acabei de falar. Tá, pessoal? Vamos falar também do atraso, algo que está me agoniando muito, me preocupando, na verdade, sobre essa falta de dinheiro no planejamento, mais uma vez, parece que no Remo as coisas ruins vão acontecendo e ninguém aprende nada, vão levando aí na barriga. Vamos falar desses dois assuntos aí e a gente já pede que vocês possam se inscrever na nossa rede social, lá no Instagram, sigam a gente, está aqui em cima, vou deixar o vídeo inteirinho aqui em cima, tá? Arroba TNND, underline CR33. Então, por favor, vão lá, acompanhem a gente, sigam a gente para que vocês possam saber das informações do Remo até mais rápido que no próprio YouTube. Também sigam o nosso Facebook, tá? Arroba TNND CR. Vocês vão lá, peçam para seguir, a gente vai ver o perfil de vocês. Se for o Clube do Remo, a gente, a qualquer momento, tá? Pode ir lá e colocar vocês para estar ativo na nossa rede social. E, por favor, se inscreva aqui, pessoal. O que custa? Não custa nada. É de graça. Theo é de graça? É de graça, pessoal. Não custa nada. Deixa o like para a gente. Eu também pergunto o que custa para vocês sempre deixar o like e se inscrever. A gente tem que estar pedindo todos os vídeos aqui. É até chato, mas a gente tem que estar pedindo para vocês, tá? Então, por favor, deixa o like para a gente, se inscreva no canal, vai lá no nosso Instagram, que está aqui em cima, tá? E dê essa força, essa moral para a gente, tá, galera? Fiquem com a vinheta do nosso canal. Na volta a gente vem com todas as informações do Leão Azul. Tchau. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar com a falta de planejamento do Clube do Remo, algo que me preocupa muito. Segundo o presidente do Clube do Remo, Fábio Bente, o planejamento do Clube do Remo era para ter começado no início de outubro. Já vamos aí para o final do mês, menos de 10 dias para se findar o mês de outubro. Vamos chegar ao mês de novembro e o Clube do Remo não tem sequer o planejamento. O Remo insistiu muito no executivo Thiago Gasparino, está lá na Espanha. Notícias que eu tive que devem ficar lá no Valladolid, clube no qual pertence ao Ronaldo Fenômeno, vai sair de executivo para trabalhar na parte administrativa. Então, disse não para o Clube do Remo, ainda fica, né, dizendo não quando eu voltar para o Brasil. Quem sabe a gente converse. O Clube do Remo ficou nesse papo furado no Thiago e perdeu o rumo de outras contratações. Já que muitos times, digo quase todos, da Série C que vão disputar ano que vem, com exceção do Clube do Remo, pasmem. Theo, é verdade? Sim. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que todos os clubes, os 19 clubes, com exceção do nosso amado Clube do Remo, já tem treinador. Já estão encaminhando o executivo. E o Clube do Remo não tem executivo, o Clube do Remo não tem treinador, o Clube do Remo não tem jogadores. A gente não sabe nem quais jogadores que agradaram, né, este ano, o show aí, e poucos outros vão permanecer para a temporada do ano que vem. A desculpa não é dinheiro, porque os outros 19 clubes vão disputar a mesma divisão que o Clube do Remo, e eles já tem executivo, já tem treinadores, né, e o Clube do Remo não tem nenhum dos dois. E para piorar, quando eles chegarem, ainda vão, né, sentar para reunir, para tentar contratar jogadores. Sendo que muitos clubes desses estão já com jogadores apalavrados, com pré-contrato assinados, e outros já foram até contratados. O Clube do Remo, mais uma vez, vai sair atrás, tá? Vou repetir. O Clube do Remo, mais uma vez, vai sair atrás. Entra ano, sai ano, a preocupação é muito grande. As pessoas que estão dentro do Clube do Remo, pessoal, não aprenderam nada, tá? Nada, vezes de nada, com reabaixamento, com o Campeonato do Paraense ganha duras penas, por causa daquele gol do Leonan e daquela falha do Marcão, né, graças aos dois, nós fomos campeão paraense. Não aprenderam nada com a pife e a campanha em 12º lugar de 20 clubes. Se tivesse mais 3, 4 rodadas, o Remo iria disputar para não cair para a 4ª divisão. E essa é a 4ª divisão que assombra. A gente aqui, no canal, é muito realista. A gente bate até na madeira aqui. Que isso não aconteça dentro de viriguagem. Que o Fábio Bente deixe o Clube do Remo aonde encontrou, né, em 2019, que foi na Série C. Perdão, né, de 2017 para 2018, que foi na Série C. Então é isso que a gente pede, né, que deixe pelo menos na Série C. Se não querem subir, se estão fazendo um clube de uma empresa particular, beleza. Ano que vem termina, né, essa balbúrdia que estão fazendo no nosso clube. Muito triste a nossa situação de gente que não gosta de ouvir a verdade. Mas a gente tem que falar essa verdade. Até para que o torcedor possa abrir os olhos, possa abrir a mente e o coração, principalmente, para ver a verdade que está acontecendo no nosso clube. E o nosso clube vai aí patinando, né, a passos largos para fazer mais uma campanha fraca no Paraense, mais uma campanha fraca na Série C. Não precisa ser expert de futebol, não precisa entender muito para saber que as coisas estão sendo repetidas da mesma forma que foram nesses últimos quatro anos aí. E como eu falo e repito, e não canso de repetir, não aprenderam absolutamente. Me desculpem porra nenhuma do que vem acontecendo de coisas negativas no nosso clube. Infelizmente, no futebol, a demonstração do Fábio Bentes é péssima para não dizer horrorosa. E olha que se tem dinheiro para trabalhar, tá? Não temos treinador, não temos executivo, muitos jogadores já estão sendo contratados. E o Remo vai pegar o quê? O bagaço da laranja, né, como diz a música. O bagaço da laranja. E aí, pessoal, o que vocês acham disso? Fazer uma fraca campanha no Paraense, ganhar as duras penas, o Paraense se iludir para a Série C? Preocupante, muito preocupante. Ah, até ainda tem tempo, pessoal, o Campeonato Paraense do ano que vem vai começar mais cedo. No caso da data FIFA, Copa do Mundo, menos de 29 dias para começar. Acabou a Copa do Mundo, terá um pequeno tempo para fazer pré-temporada. Segundo informações, o Remo vai fazer uma pré-temporada, né, duas pré-temporadas, uma dentro do CT do Clube do Remo. Estou até, como é que eu posso dizer para vocês? Estou até ansioso para saber quantos dias o Clube do Remo vai passar no CT treinando. Muito ansioso para saber isso, tá? E depois o Clube do Remo deve partir para algum município aí do interior para fazer uma inter-pré-temporada. Será que todos os jogadores já vão estar aptos a essa inter-pré-temporada? Lembre-se no início do ano de 2022, muitos jogadores chegaram depois da pré-temporada. A pré-temporada é muito importante. Hoje em dia o futebol é mais físico-tático do que propriamente técnico. Então, se você não tiver uma boa pré-temporada, provavelmente você ainda vai ter uma boa temporada, principalmente nos três primeiros meses, onde puxa muito na Campeonato Paraense, com campos pesados, tirando aí Bainão, Curuzu e agora o Mangueirão, né, que já vai ser reaberto para o Campeonato Paraense, e aí os campos dos interiores, modéstia à parte aí, né, a gente respeita os clubes, mas são muito aquém de Bainão, o próprio Chiqueirão e o Mangueirão. Então, vamos ver o que vai acontecer com o Remo. A verdade é que o Remo está, mais uma vez, atrasado na sua preparação, sem treinador, sem executivo, né, é chovendo molhado, mas a gente tem que falar a verdade aqui para abrir a mente do docedor ainda, que ainda fica em cima do Moro, que acha que vai cair um raio lá no Bainão e fazer tudo ficar a mil maravilhas. Futebol não se faz assim, né, como a varinha. Se faz com planejamento, com trabalho, principalmente sério e profissional. Vamos passar agora para o outro lado, Thiago Enio, jogador que jogou no Clube do Remo em 2021, foi rebaixado, jogador que quando estava na pandemia, comia a bola, subia ali no alambrado lateral do Bainão, né, tinha vontade, tinha raça, voltou o público, o jogador praticamente zero à esquerda. Foi para o Náutico o titular e algumas horas depois se tornou banco de reservas, foi rebaixado também. Torcedor do Náutico, num ato de vandalismo, né, quebrou ali o carro do jogador, o jogador foi embora do Náutico, informações que obtive que o jogador já foi oferecido para o Clube do Remo. Realmente é jogador de nível Série C. Se tinha algum momento, a gente até se enganou com o futebol do jogador, nossa, de Série B, mas a gente pôde ver que é jogador de nível Série C, jogador que não consegue jogar com pressão de torcida, jogador muito fraco psicologicamente, até em alguns momentos consegue ser um bom jogador tecnicamente. Tal tu traria para o Clube do Remo? Bom, o Remo como é um clube que não tem diretores, não tem olheiros, a gente não consegue ter uma visão futura das coisas, de ir atrás de outros laterais, de outros centros do futebol, sul e sudeste principalmente, para tentar pegar o jogador mais novo, porém que tenha fundamentos para que possa vir para o Clube do Remo, criar um plano de carreira, né, um plano que possa crescer no futuro e esse jogador possa desempenhar um bom futebol. Então, como o Clube do Remo, nosso clube, nós estamos acostumados a sair na nossa trajetória de mais de 100 anos, quem é mais antigo sabe do que eu estou falando, raras exceções, o Clube do Remo não consegue pegar outros jogadores que não sejam que jogou no vizinho, ou que não sejam jogadores de empresários, ou que já tenham passado por aqui. Tanto fazendo má campanha, como regular, como boa, o Remo sempre vai nas mesmas peças. Então, se a gente for comparar, Celcínio, para mim, o pior lateral direito que já jogou no Clube do Remo, enquanto eu viro o Clube do Remo, né, é um jogador altamente, altamente, perdão, fraquíssimo, para mim, o pior lateral direito, me deu saudade do Levi, por várias vezes nessa temporada 2022, olha só, saudade do Levi, tá. E no banco, nós tínhamos aí o Rony, né, pelo amor de Deus, jogou o Clube na Justiça, mas mesmo assim voltou, né, jogador aí do Fábio Bentes, ele que trouxe para o Baianão, e deve permanecer, deve ter coisa de bastidores por aí, que eu prefiro não falar aqui, tá. Então, o Rony deve permanecer, devem subir alguém da base aí, já que o presidente falou que vai subir de 7 ou 8 jogadores, e aí, Thiago Enes poderia ser a bola da vez. Olha, comparando o Thiago Enes com o Celcínio e o Rony, o Thiago Enes é um jogador, tecnicamente, um pouquinho melhor. Porém, tem uma questão, é um jogador que deixa a desejar, e deixa o Clube na mão, no momento que a gente mais precisa. A gente não precisa de jogadores assim. O certo seria o Remy atrás do outro lateral direito. A gente sabe que laterais está escasso no Brasil e no mundo. Não à toa, a seleção brasileira improvisa até um zagueiro na lateral direita, aí o Tite faz essa improvisação, e pode improvisar, né, o Eden Militão na lateral direita para a Copa do Mundo. Mas, a nível de Série C, nível de Paraense, que é fratíssimo, eu já falei, um dos cinco campeonatos mais fracos, tecnicamente, do Brasil, Série C não fica muito atrás, não se iludam, tá. Ano que vem, então, a Série C vai ser forte, a Série C vai ser isso, vai ser aquilo. Pessoal, é a mesma Série C de todos os anos, com muita falta, de muita, muita falta de qualidade técnica, muita transpiração, tá, e uma parte tática regular, você consegue subir. Aconteceu com o Mirasol, que foi de ponta a ponta até o final, se tornou campeão brasileiro da Série C, é, Mirasol criado há um tempo desse, já tem título brasileiro. E o Remo, patinando aí no futebol nacional, não é mais aquele mesmo Remo, temido. Camisa não entra em campo, pessoal, tradição não entra em campo. Então, por isso que eu falo que a Série C será mais da mesma. Ah, clubes de tradição caíram aí, né, Náutico, Operário, Brusque, pessoal, é nome, tá. Se fosse por isso, o Remo é maior do que Operário, do que Brusque, no nível de Náutico. Então, isso aí não tem nada a ver. Nosso arquirrival aí, já bateu quinto, sexto ano na Série C. Como eu falo, torcedor estádio, não entra em campo, não faz gol. torcida, em geral, não vai ajudar o clube se não tiver internamente um bom planejamento, tá. E camisa, essa aí mesmo não vale de nada se você não tiver bons jogadores. Tá, pessoal? Então, vamos ver se o Thiago Ines vai fechar com o Remo, a gente criar algo melhor. Mas, o nosso clube do Remo só consegue isso. Ok, ok, houve um equívico, um equívico. Então é isso, galera, tá. Se inscreva no canal, deixa o like pra gente, por favor, galera, de graça, não custa nada, tá. A gente aqui, Thel Sousa, agradece o canal Tudo Nosso, a Nata Delos, TNND CR, agradece também. Siga a gente no Instagram, arroba TNND, underline CR33, dê essa moral, dê essa força pra gente. A gente que sempre sorteia também, né, camisas aí, né, e produtos do Clube do Remo. Pra isso, tem que estar escrito aqui, e escrito aqui também, no nosso Instagram. Valeu, galera, até amanhã, fui.